Quer dizer que essa eleição é muito importante para a comunidade santamariense. Nós estamos aqui e vamos trabalhar para os 21 vereadores, porque nós precisamos melhorar na cidade, com visão, com planejamento, com combinação e com controle. Santa Maria precisa renovar e nós estamos, os 21 vereadores vão fazer isso, fazer um trabalho, um mandato para o povo. Então a gente está de parabéns, a Câmara de Vereadores está de parabéns, porque hoje é uma nova história para a nossa cidade. Já começa hoje esse trabalho? Sim, já estamos trabalhando para o povo e vamos trabalhar ainda mais. Vereador, para o Diário de Santa Maria, quais são as prioridades para esse ano? A prioridade é nós trabalhar muito na questão dos projetos para Santa Maria, desenvolver, desenvolvimento na questão da mobilidade urbana, questão da habitação, que a nossa cidade está carente de habitação. A gente vai conversar com o prefeito, vamos conversar com os vereadores para nós ver essa questão da habitação. Hoje tem mais de 12 mil famílias que não têm uma habitação, não tem um projeto, não tem nada nessa questão. O meio ambiente, a questão da mobilidade urbana, a questão da educação, cultura. Então a gente vai trabalhar nesse sentido, vamos trabalhar unidos para que Santa Maria cresça. Ano que vem vai ser o último ano do governo Jorge Pozzobon. A Câmara de Vereadores vai ser uma oposição ferrenha ao governo? Não, aqui nós não somos oposição ferrenha, nós somos a favor do povo. O que vier aqui para ser discutido, a gente vai discutir. O que for melhor para o povo, a gente vai fazer.